O outubro é rosa e com alegria chama atenção para uma campanha necessária. A tradicional caminhada contra o câncer de mama começou com música e reuniu dezenas de pessoas no Hospital Conceição. Todo ano a gente realiza cada vez com mais sucesso e com mais pessoas porque é muito importante a conscientização. A conscientização é o principal tratamento, porque quando a paciente descobre com antecedência, logo no início o tratamento é bem menos agressivo. Então por isso o nosso trabalho de conscientizar as mulheres de fazer o autoexame. Ah, e os homens também. O número de câncer ainda é alto no Brasil, são 60 mil casos a cada ano. E com uma mortalidade tendendo a decrescer um pouco nos centros mais avançados do país. Mas nós temos que conscientizar as mulheres dos seus direitos. Por isso a campanha deste ano é mulher consciente. Quer dizer, a mulher tem que saber dos seus direitos, procurar atendimento onde realmente seja respeitado a cidadania e o direito das mulheres. A caminhada que cada mulher enfrenta é diferente. Por aqui conhecemos Marcelo e Josi. O gesto de pôr o laço que simboliza a campanha representa uma parceria fundamental. Ela está em tratamento desde o ano passado. Ele perdeu a irmã de câncer de mama e para Josi fez uma promessa. E eu disse para ela só, a minha irmã eu perdi, eu não vou te perder. Então eu vou ficar contigo até o final. Se eu te perder, que eu perca nas minhas mãos. Mas não te abandonar nesse momento agora, que é mais importante para ti, eu não vou te abandonar. E eu só vou ficar feliz da vida quando tiver o atestado médico e eu receber o atestado médico. Tu está em alta. E isso vai me fazer ficar melhor ainda. Agora eu estou na fase final, já fiz químio, já fiz cirurgia, reconstrução de mama. E é o meu marido sempre comigo, me pegando na mão. E é isso, a gente está bem aqui. Hoje eu tive exame até, mas ainda consegui pegar aqui, vamos pegar o evento. E é muito importante, né? Mulheres e também os homens devem estar atentos e sobretudo buscar prevenção. A palpação a partir dos 20 anos em ambas as mamas é importante. E a mamografia nas mulheres em geral a partir dos 40 anos. Se tem uma familiar que tenha tido câncer de mama cedo, então inicia a mamografia 10 anos antes desse familiar. Tive dois casos de câncer na família e felizmente estão curadas hoje. Uma amiga muito querida também teve câncer e também está curada. Então aqui é a luta de todos. E representa para nós mulheres uma luta muito forte, muito grande. E os homens têm que tomar consciência disso também, que eles também podem ter o câncer de mama. A gente não pode esquecer de auto se tocar, nós mesmos, mulheres. Isso é muito importante, muito importante mesmo. E a gente não pode esquecer de que se inscreva no canal. Obrigado.